Olá, pedrezinhos da matemática. Então, nessa série que a gente está resolvendo a equação do segundo grau, no vídeo passado a gente viu quando o Δ é maior do que zero. Nesse, nós vamos ver quando o Δ é igual a zero. Quando o Δ for igual a zero, nós vamos ter duas raízes iguais, idênticas. Vamos resolver? Então, a primeira coisa é tirar os coeficientes numéricos, que é o valor de A, de B e de C. O A é o coeficiente numérico do x². Como não aparece, é 1. O B é o coeficiente numérico do x, 8. E o C é o termo independente, que não tem letra. Não aparece grudar de um com letra, que no caso aqui é 16. Agora, eu vou aplicar a fórmula do Δ, que é do discriminante. Δ é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Δ vai ser igual... Quem é B? 8. 8² menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que dá 16. Logo, Δ vai ser igual... 8², 8 vezes 8, que dá 64. Menos... Vamos resolver essa multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Logo, Δ vai ser igual a zero. Quando o Δ é igual a zero, a gente não precisa colocar aquela fórmula resolutiva completa. Não, não precisa, é desnecessário. Então, nós vamos colocar só a forma simplificada, que é essa aqui, ó. x é igual a menos B sobre 2 vezes A. Toda vez que o Δ for igual a zero, basta você utilizar essa fórmula simplificada. Então, x vai ser igual a menos... Quem é B? B é 8. Sobre 2 vezes A. Quem é A? É 1. Logo, x vai ser igual a menos 8 dividido por 2. x vai ser igual a menos 4. Então, nós vamos ter, pessoal, duas raízes iguais. Então, a minha solução vai ficar x1 que é igual a x2 que é igual a menos 4. É isso. Simples assim. Vem com o federal e tudo vai ficar legal.